Música Os produtos coloniais atraem milhares de pessoas para a Expo Inter e com tanta variedade é difícil resistir a essas delícias. Para avaliar a qualidade é realizado o concurso dos produtos da agroindústria familiar. Profissionais da área agropecuária e veterinária analisam a textura, o sabor e as propriedades laboratoriais dos produtos. Aqui nós avaliamos a parte sensorial, depois tem uma outra amostra do mesmo salame que está aqui que vai para a universidade, para o laboratório de inspeção de tecnologia de produtos de origem animal para fazer a parte microbiológica e aí a gente atesta a questão da qualidade do produto do ponto de vista microbiológico e físico-químico. Salame, queijo, mel, sucos, vinhos, cachaças estão entre os produtos avaliados. O melhor mel será escolhido através do voto popular. Já votamos, eu escolhi o mais silvestre. Os vencedores do concurso serão divulgados na sexta-feira durante a Expo Inter. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho